Quando eu fiz a massagem dela, e aí ela falou assim, tem como você fazer as três em seguida? Aí eu falei pra ela assim, Cláudia, não, eu não posso fazer as três em seguida, até porque a gente só pode fazer uma vez por semana, que é pra ir a gente sarando a sua dor conforme a massagem, não pode fazer tudo de uma vez. Aí ela falou assim, mas é que eu vou viajar pra Bahia e eu queria que você me curasse logo. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707, um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Então, professor, eu gostaria que o senhor me explicasse que eu tô fazendo massagem ao cliente, ela tava com muita dor na coluna, e eu consegui tirar a maioria das dores que ela tava, a enxaqueca, a dor no joelho, a dor de ouvido que ela tava, mas tem uma dor que tá insistindo muito, então eu já fiz as três massagens e a dor continua. Então vamos lá. Maria, você já é minha aluna? Sim, eu consegui comprar o MDF, o senhor. MDF? MDF é o módulo das dores físicas, né? É o curso inicial, começa pelo MDF, depois avança no MADI, que é o módulo avançado das dores emocionais, e depois tem o curso complementar, que é a essência do ser. Então vamos lá. A sua cliente, quando você começou a atendê-la, ela tinha várias queixas, é isso? Sim, ela tinha várias queixas. Aí eu fui fazendo a massagem dela, né? Só que ela quis fazer as três em seguida. Ela não quis deixar assim uma vez por semana. Ela preferiu fazer assim, tipo, eu comecei na sexta, ela quis assim, sexta, sábado e segunda. Aí eu queria saber também se pode fazer assim em seguida. Porque ela quer que faça assim em seguida, sabe? Para se livrar rápido da dor. Ah, então olha, que pergunta, hein? Primeiro, você vai ver dentro do MDF que eu oriento vocês, minhas alunas e meus alunos, a fazerem uma vez por semana. Isso, que é o que eu faço, uma vez por semana. Só que essa cliente, ela não quer aceitar uma vez por semana. Ela quer as três em seguida. Então, vamos lá. Cá entre nós aqui, tá? Cá entre nós. Isso, isso. Cá entre nós aqui. Quem é o terapeuta? É você ou ela? Eu sou eu. Isso. Quem é o mecânico? É você ou é o dono do carro? Pronto, pois é, então. Não é só eu, mas tá difícil pra convencê-la. Isso. Então, você não vai falar isso pra ela desse jeito, né? Ela vai ficar... Não, eu não falei nada, sabe? Isso. Eu não falei nada. Quando eu fiz a massagem dela, e aí ela falou assim, tem como você fazer as três em seguida? Aí eu falei pra ela assim, Cláudia, não, eu não posso fazer as três em seguida. Até porque a gente só pode fazer uma vez por semana. Que é pra ir, a gente sarando a sua dor conforme a massagem. Não pode fazer tudo de uma vez. Aí ela falou assim, mas é que eu vou viajar pra Bahia e eu queria que você me curasse logo. Então, é um caso diferente que ela vai viajar. Quando que ela vai viajar? Ela vai dia 7. Até lá dá tempo, né? Porque é dia 7 do mês que vem ainda. É, hoje nós estamos no dia 24. Então, dá tempo de você fazer até dia 7. Dá pra fazer três, quatro sessões uma vez por semana. Tá. Tá. Eu tô fazendo na família dela toda, né? Mas só ela que tá com pressa. Ah. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa cliente sua, ela... O que que você observou da parte emocional dela? Você pegou alguma coisa? Sim. O que eu observei é que ela é muito ansiosa. E eu acho que a dor tá insistindo porque ela tá assim, preocupada com a viagem. Tá ansiosa com a viagem, sabe? Por isso que eu acho que a dor tá insistindo por causa disso, por causa dessa preocupação dela. Até eu já desconfiei que a dor dela não tá mais nem existindo, mas acho que tá no psicológico dela. Ela tá... A cabeça dela tá lá na Bahia e o corpo tá aqui. Exatamente. Exatamente. É isso que eu observei nela, sabe? Mas graças a Deus a dor dela tá tudo, sabe? Tudo é o quê? Ela tá sem dor nenhuma. Só esse lugarzinho que tá insistindo. E assim, eu percebo que a dor dela não existe mais. Eu acho que a dor dela tá... Não, tem quase certeza. Porque ontem eu fazia a massagem nela, eu apertei em um lugar só pra testar o pensamento dela. Aí ela falou assim, nossa, mas aí tá doendo demais. Eu falei, mas minha linda, não é aqui que tá doendo, é aqui embaixo. Então, você tem aí... Faz uma massagem a cada quatro dias. Ah, tá certo. A cada três, quatro dias. Pra dar um dia, dois de descanso pro corpo. Maria, você conhece uma criança mimada? Então, conheço. E eu tô achando que ela... Isso. Então, vamos lá. O que uma criança mimada faz? Birra. Birra. Faz birra. Pois é. Birra. Se a gente mima a criança, aí ela vai no mercado com o pai e com a mãe. O pai fala, não, hoje eu não vou comprar tal coisa. O que a criança faz? A teima até conseguir. Birra, birra, birra. E a gente vem no corredor do supermercado, aquela criança. Quem é o culpado daquela criança pra dar aquele jeito? É os pais, né? Na minha opinião, é os pais. É os pais. É, porque a gente... Dá vontade de torcer o pescoço da criança. Mas o culpado é o pai, né? O pai e a mãe que deixam a criança naquela educação. Verdade. Então, o pai na história aqui, quem é? É, acho que é eu, né? É, é você. O pai aqui na história é você. O pai, a mãe, entendeu? Então, como que eu não vou mimar meu cliente, dar carinho, dar atenção pro cliente é uma coisa. Mimar o cliente, mimar o cliente, de fato, eu não vou ajudá-lo. Sabe por quê? Porque dia 7, ela vai viajar. É, e até lá tem bastante tempo, né? Segura essa. Tem um lugar na mala dela pra você? Inclusive, ela tá doidinha que eu vá com ela pra fazer massagem lá na Bahia. Ah, então. Mas na mala dela, tem um lugar na mala dela pra você? Não sei. Não, não tem. Não tem um lugar na mala dela pra você. Porque ela vai querer ter você de babá. Na hora que ela gritar, Maria! É verdade. Ela já tá até querendo me levar pra Bahia. Então, vamos lá. O que é que você tem que demonstrar pra ela? Sabe quando o pai solta a mão do filho e fala, filho, vai? Sim. Porque a função do pai, a função da mãe, é criar o filho pro mundo. Se você começa a fazer massagem todo dia, você vai mimando ela. Ah, Maria, tô com uma dorzinha aqui. Vai lá, Maria, fazer massagem. Ah, Maria, agora a dorzinha tá aqui na pontinha do ombro. Vai lá, Maria, vai lá. Maria, agora eu acho que eu tô com dor de cabeça aqui. Vai lá, Maria, fazer massagem. Eu tive uma criança assim. Isso, isso. Por que que eu tô dizendo isso? É o professor que tá falando, te orientando que você precisa do madre. Sim. Porque no madre, você aprende a atender esta dor que tá teimando em ficar. E você vai ter uma postura mais firme com o seu cliente. Sim. O seu cliente vai realmente te olhar como terapeuta. Sim. Porque ele vai ver que você é diferente. A Maria, que toma cafezinho comigo em casa, é uma Maria. A Maria que faz massagem é outra Maria. É outra Maria. Você entendeu? Que tem cliente que fala, Nossa, Roberto, você tá fazendo massagem e parece que é outra pessoa. Eu falo com meus clientes, sabe? Eu falo com meus clientes, quando eu fazia atendimento home care, eu falava, eu, seu amigo, seu conhecido, sou uma coisa. Eu aqui até te atendendo, sou outra pessoa. Fala, nossa, você muda muito quando você tá aqui. Não é a mesma pessoa, mas não sou a mesma pessoa. Porque eu tô aqui te dando um atendimento terapêutico. Eu não tô aqui pra tomar um cafezinho na sua casa. Eventualmente, se você coar um café, eu vou tomar porque eu gosto de café. Mas, aqui, atendendo você, não é o Roberto, seu amigo, que tá aqui. Atendendo você, quem tá aqui, é o Roberto, terapeuta. Então, eu tenho que te olhar com um olhar terapêutico. Sim. É verdade. Depois, a gente toma um café e faz as nossas piadas lá. Sim. Mas, agora, a história é outra. Então, quando você vai no MAD, você cria uma postura, também, mais terapêutica. Sim. Tá? E lá no MAD, você vai aprender a como trabalhar essa dor na coluna. Sim. Porque dor na coluna, o pessoal anota aí. Dor na coluna, muitas das vezes, é falta de flexibilidade. Hum... Mas, que flexibilidade que é essa? Flexibilidade social. Sim. Então, o pessoal que tá aqui, que nem você fala. Eu assisto pra aproveitar alguma coisa que o professor fala. Então, toda ela dica pra quem tá aqui. É verdade. A dor, o corpo dói, por quê? Porque a coluna, pessoal, a coluna foi feita pra dobrar. Não foi feita pra dobrar? Dobrar pra lá, dobrar pra cá. A medida que, socialmente, eu sou uma pessoa dura, eu sou uma pessoa inflexível, eu sou uma pessoa de opinião forte. Sabe aquela pessoa que fala? Ah, eu tenho opinião forte. A pessoa se coloca, né? A pessoa que fala que tem opinião forte, ela se acha. Ela fica se achando. Porque ela tem opinião forte, ela fica se achando. Ela tá se achando. Porque eu estou cada vez mais dura, cada vez mais inflexível. Se eu estou cada vez mais dura, inflexível com o dia a dia, o meu corpo vai endurecendo. Sim. Aí endurece a coluna, endurece a flexão do braço, endurece toda a musculatura do corpo. E, eventualmente, começa a ter câimbras. Tudo por quê? Tudo por conta da reação. Eu não aceito. Eu não permito. Não sou flexível. É a minha opinião que vale. A opinião dos outros tem valor nenhum. Sim. Você é minha amiga até enquanto você concordar comigo. Você começou a discordar de mim, virou a pior inimiga. É verdade. Essa pessoa, ela tem algum traço disso que eu falei ou não? Não. Ela é uma pessoa muito feliz, pelo que me aparenta. Mas tem algo que ela ainda não confiou de me contar. Eu sinto isso nela. E por isso que essa dor que insiste em ficar, eu acho que tem a ver com esse algo que ela sente, ela quer falar, mas ela não fala, sabe? Porque em vez de quando ela começa a se soltar, mas aí ela se repente, sabe? Aí quando eu tô com o dedo no pé dela, que ela se recolhe, ela senta a dor. Aí eu pensei, hum, então essa dor dela tá no passado, que ela tá, sabe? Coisa que ela passou, sabe? Eu acho que ela não é mais nem na minha mão. Então essa retração, né? Pode não ser por essa dureza, tá vendo? Quando a gente começa a estudar o cliente, abre um leque de possibilidades de caminhos. É verdade. A questão da resistência tá presente. Tem algo emocional que ocorreu com essa sua cliente, há X tempo atrás, que ela ainda não superou. Tem. Eventualmente ela tem receio, eventualmente ela tem vergonha de contar. Sim. Pode ser. Ela me falou que ela era muito ansiosa. Ela, ontem, quando eu fiz a massagem dela, ela falou assim pra mim. Sabe, Carmo, uma coisa que muito boa que eu percebi nessa massagem, é que eu era uma pessoa que eu não conseguia ficar na cama até às oito horas. Eu tinha que me levantar às cinco e meia, seis horas. E isso, eu ficava naquela agitação até a noite, às dez e meia da noite. Eu não conseguia ser uma pessoa que podia me sentar, que ver uma televisão com meu filho, e ver um desenho. E hoje eu tô fazendo isso. E antigamente, com essa massagem, eu não conseguia. Ela falou assim, eu tinha que ficar procurando coisa pra fazer, mesmo se não tivesse. Era uma agitação muito grande que eu tinha na cabeça. Ela, sabe, era uma coisa muito insuportável que eu tinha. Às vezes, nem eu mesmo me aguentava, ela falava. E hoje ela diz que tá bem, sabe, bem tranquila, tá mais sossegada, ela diz que tá vivendo melhor, sabe? Ela diz que sente-se ela melhor dentro dela, sente-se ela melhor depois da massagem.